Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarô, continuando aqui as tiragens para a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é Atlético Mineiro em São Paulo. O jogo será realizado nesta quinta-feira, dia 11 de julho, às 9h30 da noite. E aí pessoal, quem vai vencer essa partida? Deixem nos comentários qual vai ser para cá, deixem nos comentários para quem vocês estão torcendo. É o Atlético Mineiro recebendo São Paulo em casa pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá então, vamos começar com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro recebendo São Paulo em casa. O Atlético Mineiro vai vencer o São Paulo. As energias no baralho cigano para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro enfrentando São Paulo vai vencer quinta-feira, dia 11 de julho, às 9h30 da noite, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro vai vencer o São Paulo. O Atlético Mineiro vai vencer o São Paulo. As energias no baralho cigano para o Atlético Mineiro enfrentando o São Paulo. Vamos lá, vamos ver aqui as energias para o Atlético Mineiro no baralho cigano enfrentando o São Paulo em casa. Olha só a carta da tempestade. A carta da mulher. Vamos lá. Olha só a carta do sol. A carta dos pássaros. A carta do urso. A carta da montanha. Olha só. A carta da foice, pessoal. A carta do navio. E a carta da aliança. Bom, pessoal. A carta da tempestade já começa lá no início, né? Traz uma estabilidade no início aqui. Mas a carta da tempestade, muitas vezes, é temporária, né? É passageira. Já vem logo a carta da mulher trazendo uma questão de intuição. Tu foge. Talvez a questão do aproveitamento, intuição, né? Para as finalizações, pode trazer um benefício maior aqui para o Atlético Mineiro. A questão da carta da tempestade pode ser o início aí que pode haver uma demora, uma situação aí que talvez o time do Atlético Mineiro possa ter uma dificuldade. Mas será superado rapidamente. Olha só. A carta da mulher é a carta do sol, pessoal. Então, trazendo uma comunicação maior entre os jogadores. E também a questão do aproveitamento nas jogadas. Finalizações. Então, isso pode deixar aqui muito claro que o Atlético Mineiro pode marcar aqui já antes do que o São Paulo, né? A gente vai ver se o São Paulo também vai marcar no Baralho Cigano. Se vai ter uma situação positiva também para o São Paulo, é claro. Mas talvez o Atlético Mineiro possa ter uma situação de marcar rapidamente aqui, tá? Mesmo com a carta da tempestade começando. A carta do urso traz essa questão do controle, né? Então, tentando buscar o controle, tentando ficar aí, reforçar talvez aí o placar, tá? Mas tem a carta da montanha, que traz um certo distanciamento, a partir de um corte. Pode ser uma mudança aqui, tá? Pode ser uma mudança na questão tática ou até mesmo a mudança de jogadores. Alguma situação dentro do campo que pode ser um lance, uma falta ou até mesmo uma situação de cartão, tá? Porque finaliza com a carta da aliança. Então, uma mudança aqui pode trazer alguns cortes. A gente vai ver aqui no tarot se pode prejudicar o Atlético Mineiro, porque tem situação favorável lá no início já, né? Como eu falei, o Atlético Mineiro talvez possa marcar antes até do que o São Paulo. A gente vai ver para o São Paulo ainda, para ver as energias do São Paulo, é claro. Mas eu vejo sim uma questão de que já pode vir uma certa vantagem rapidamente para o Atlético Mineiro. Vamos ver aqui no tarot, três cartas no tarot para o Atlético Mineiro enfrentando o São Paulo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, quinta-feira, dia 11 de julho, às 21h30. Quinta-feira, dia 11 de julho, às 21h30 da noite, o Atlético Mineiro enfrentando o São Paulo. O Atlético Mineiro vai vencer o São Paulo. O Atlético Mineiro vai vencer o São Paulo aqui no tarot. Desculpa, no tarot. Olha só, a carta da temperança. Aqui a carta da força. E a carta do mundo. Olha só, pessoal, finalização positiva. Bom, confirma que em algum momento o time do Atlético Mineiro pode ter uma situação difícil. Mas não tão difícil, mas uma questão de dúvidas aí também e cautela, tá? Então, talvez não começando tão bem, se segurando um pouco, tendo um pouco mais de cautela aí até para poder trazer uma questão de renovação e até trazer a questão positiva, como mostra que a carta da mulher é a carta do sol. A carta da temperança é essa questão, uma certa cautela em algum momento. Tá aí que é a carta da força, que traz aquela resistência, né? Aquela questão de ir com muita força mesmo, né? E a carta do mundo, finalização positiva. Então, vejo sim, algumas dificuldades aqui sim. Talvez seja uma questão lá no segundo tempo, uma troca, uma substituição. Alguma situação assim pode trazer um pouco mais difícil aqui para o Atlético Mineiro, né? Então, mas no tarot, o pessoal confirma essa questão de finalização positiva. Então, por enquanto, eu vejo questões bem positivas aqui para o Atlético Mineiro. Vamos ver para o São Paulo? Vamos lá? Bom, pessoal, vamos lá então. São Paulo enfrentando o Atlético Mineiro pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo jogando fora de casa, quinta-feira, dia 11 de julho, às 21h30. Deixe nos comentários, qual vai ser para cá e para quem vocês estão torcendo. Vamos ver as energias aqui no Baralho, chegando para o São Paulo. O São Paulo vai vencer o Atlético Mineiro. O São Paulo vai vencer o Atlético Mineiro. O Campeonato Brasileiro é a 16ª rodada. O São Paulo vai vencer o Atlético Mineiro. As energias aqui no Baralho, chegando para o São Paulo, enfrentando o Atlético Mineiro. As energias para o São Paulo, enfrentando o Atlético Mineiro. Campeonato Brasileiro, 16ª rodada, quinta-feira, dia 11 de julho, às 21h30. Quinta-feira, dia 11 de julho, às 21h30. O São Paulo vai vencer o Atlético Mineiro fora de casa. Vamos ver aqui as energias no Baralho, chegando para o time do São Paulo, enfrentando o Atlético Mineiro. A carta da mulher, a carta do chicote, a carta da lua, a carta do caixão, olha só, a carta do cão. Continuando aqui, a carta da casa, a carta da cruz, a carta da criança e a carta dos livros. Olha só, pessoal, um pouco mais desfavorável aqui, né, para o time do São Paulo. Ou menos favorável, né? Com a carta da mulher trazendo uma questão de intuição no início, tentando buscar o resultado, até brigando, mas tendo dificuldades aqui para tomar decisões com a carta da lua, né? Então a carta da lua traz uma insegurança emocional. Até acreditando, jogando mesmo, jogando fora de casa, né, com a carta do cão, a carta da casa, mas tendo alguma situação de novo ciclo aqui. E tendo dificuldades. Então essa questão também de que o São Paulo pode acreditar, mas tendo dificuldades e um pouco de ingenuidade até lá na última linha com a carta da criança. Então traz uma situação um pouco mais burocrática para o São Paulo. Então em relação ao Atlético Mineiro, um pouco mais desfavorável que para o São Paulo, né? No Baralho Cigano. Vamos ver aqui no Tarou para o São Paulo. O São Paulo vai vencer o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. É a 16ª rodada, 5ª-feira, dia 11 de julho, às 9h30 da noite. O São Paulo vai vencer o Atlético Mineiro, as energias aqui no Tarou para o São Paulo. O São Paulo vai vencer o Atlético Mineiro. 16ª rodada, o São Paulo vai vencer o Atlético Mineiro fora de casa. Vamos ver aqui no Tarou para o São Paulo. Olha só a carta do Sol, pessoal. A carta do Sol para o São Paulo. A carta da Papisa. E a carta do julgamento. Olha só. Bom, o São Paulo pode marcar nessa partida, tá? Mas talvez não seja aí o suficiente para vencer. Pode ter a situação de empate, porque a carta do Sol é muito forte também. Não vamos descartar. Mas tem situações mais difíceis aqui. Até um pouco mais burocráticas para o São Paulo, né? A carta da Papisa também fala a questão emocional, muitas dúvidas. Então pode ter uma situação de empate. Não vou descartar o empate. Mas o resultado final aqui é vitória para o Atlético Mineiro. enfrentando o São Paulo. Quinta-feira, dia 11 de julho, às 21h30, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal. Então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Se vocês gostaram, deixe um like aqui. Que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? E eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.